O James, James? Ficou maluco, o lobo? Fiquei não, o James. Pra você, é sub-sargento James, viu, seu lobo? Uma patente acima do cabo. Posição de sentido. Que posição de sentido o quê, o James? Isso aí é quando eu era cabo. Agora eu sou aprovado na ESA, meu querido. Futuro aluno Ezo. E é bom você prestar continuidade pra mim, viu, o James? O quê? Do que você tá falando, o lobo? É isso mesmo que você ouviu, ô, James? Passei na ESA, meu camarada. Futuro sargento Enzo. Posição de sentido falar comigo? Você passou na ESA e tá mandando eu tomar posição de sentido, guerreiro. Ficou maluco? Ficou maluco, cabo? Não, 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 James. Não tô maluco, não. Só estou usando da minha antiguidade. Se eu passei na ESA, eu já sou sargento, pô. Então eu posso chamar o sargento pelo nome, mandar cabo e soldado pagar flexão, e mandar você tomar posição de sentido e falar comigo, cabo, James. Bora, James? Ah, meu Deus do céu. O guerreiro tá querendo dar carteirada sem ter carteira. Ah, guerreiro, você acabou de passar no concurso a parte mais fácil. Agora que você vai ver o que é difícil, guerreiro. O curso de formação, você passou no mais fácil que é a prova. Sério? A prova é o mais fácil? É, guerreiro. Agora você vai pro curso de formação lá na ESA. Lá é o verdadeiro lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Se prepara, viu, cabo? Se prepara. Ah, para, James. Você tá aí querendo me assustar. Você nem sabe como é o curso de formação. É, eu não sei mesmo, não. A única coisa que eu sei é que um guerreiro aqui da minha turma, do meu ano, passou na ESA, foi fazer o curso, e foi de arrasta pra cima no primeiro dia, hein? No primeiro dia. Sério? Foi de arrasta pra cima? Eu não posso de arrasta pra cima não, gente. Eu sou muito novo. É, foi de arrasta pra cima no primeiro dia. E olha pra você ver, era um dos caras mais safos que tinha aqui na bateria, hein? Era o praça mais distinto, aptidão física, o melhor atirador apontador, o cara mais pica que tinha aqui na bateria. Foi de arrasta pra cima. E pensa comigo, se ele, que era aptidão física, cara brabo, sato, aconteceu isso com ele, imagina você, esse bizonhão aí que só fica preso e punido. Mas não precisa ficar assustado não, cabo. Se você não conseguir, é só você pedir pra sair. Mas a questão é, você vai conseguir, Enzo? Você vai conseguir? Ah, eu não acredito nisso que você tá falando, não. Eu acho que você tá querendo é colocar medo em mim. Tá, né? Vai lá e pergunta o sargento Hudson, o sargento Matias. Ou melhor, vai lá e pergunta o sargento Silva, que é recém-formado. Vai lá e pergunta ele. Ele vai te falar como é que é. Eu vou mesmo perguntar o sargento Silva, porque o sargento Silva não mentiria pra mim, não. Agora você, James, não confie no senão. Vou lá perguntar o sargento Silva. Nada melhor do que uma pressãozinha psicológica. Bizonho pra caramba, porra. Um, eu vou... A CIDADE NO BRASIL